Vamos conferir a agenda de eventos no setor do agronegócio aqui no Paraná. Nos dias 24, 25 e 26 de setembro, Foz do Iguaçu vai sediar o IFC 2024, o Congresso Internacional do Peixe, com palestras, exposições e feira de negócios. O evento tem por objetivo discutir desafios e oportunidades do setor do pescado dentro e fora do país. No dia 25 de setembro, o IDR Paraná promove o Seminário Regional de Olericultura Sustentável. É no campus da UNOeste, em Marechal Cândido Rondon. A programação completa está no site idrparaná.pr.gov.br.